Fala mestre, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Baques, eu sou investidor do Quipto Mais há pelo menos 200 mil anos. E hoje nós vamos falar sobre o preço do Bitcoin, ele finalmente começou a corrigir. A gente já tinha projetado os preços há quatro dias atrás, então no último vídeo que eu fiz, dos vídeos convencionais, não das lives, mas dos vídeos convencionais, eu tracei os principais pontos para comprar e os principais alvos para comprar o Bitcoin, pensando numa valorização de longo prazo. E nós estamos surfando no meio de um pullback. Então, por favor, se você está gostando desse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil, compartilhe com seus amigos, deixe o like, muito, 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 muito like, para o YouTube conseguir atingir mais pessoas e elas comprar no Bitcoins. E nesse vídeo também eu vou falar de duas ferramentas que você que investe em criptomoedas e Bitcoin tem que ter com você para proteger as suas palavras-chave e também suas criptomoedas. Então, se você está interessado nesse tipo de assunto, meu pequeno jovem, fica comigo até o final desse vídeo e... Tamo junto! Putz, quase esqueci. Antes de começar esse vídeo, eu só preciso te avisar, faltam dez dias para a gente iniciar a segunda turma do curso Mestres do Bitcoin, o melhor curso de criptomoedas do Brasil. A gente fala sobre análise técnica, análise gráfica, análise fundamentalista, real, verdadeira do mercado de criptomoedas. E também nesse curso eu divido as minhas principais estratégias secretas que eu utilizo para aumentar a minha quantidade de Bitcoins para o médio e longo prazo. Então, se você acredita que precisa de um conhecimento organizado, com uma metodologia única e também já comprovada por outras pessoas, acesse aqui embaixo no link da descrição o canal do Telegram, Quero Aprender Mais Sobre Bitcoins. Acessando lá, você vai estar reservando a sua vaga para o próximo curso. A próxima turma terá o custo de R$697,00 e você pode parcelar em milhares de vezes. Então, conhecimento nunca é demais, nunca é caro e vai ter retorno imediato para você. Te espero lá, na segunda turma do Mestre do Bitcoin, que será lançado no Domingão do Bitcoin, dia 2 de fevereiro de 2020. Tamo junto! Sejam todos bem-vindos à minha baguncinha aqui atrás. Daqui a algumas semanas ou talvez meses, a gente vai organizar o nosso incrível cenário. Antes disso, a gente vai fazer análise técnica de Bitcoin e hoje falar também o preço e os alvos que eu vou recomprar Bitcoins pensando numa alta de longo prazo, sequência do último vídeo que nós gravamos aqui. Então, como vocês sabem, eu gosto de traçar bastante o Fibonacci. Já vou fazer o Fibo aqui para a gente, mostrando a retração de Fibo. Depois que a gente saiu daquele canal de baixa longo, de um longo período de tempo, praticamente seis meses, a gente teve esse rompimento desse canal de baixa e agora nós estamos com tendência a voltar para um mercado de alta, de longo prazo. Isso é o que vai acontecer e supostamente vai acontecer se o Bitcoin não retornar para dentro desse canal de baixa, mas se mantiver acima dessa linha superior que representa aqui o valor de 7.500 dólares. Então, para o Bitcoin continuar subindo e esse movimento de baixa que nós estamos vendo nos próximos dias ser apenas um pullback e se confirmar apenas um pullback, ele tem que se manter acima do valor de 7.500. Se ele cair abaixo do valor de 7.500, a gente vai voltar a uma tendência de queda. Então, a gente tem que, neste momento, ter bastante paciência para aguardar o preço, o movimento do mercado nos mostrar qual é a direção real do preço para os próximos meses, porque a gente sabe que falta um pouco de tempo para o halving cíclico do Bitcoin, a queda da recompensa e melhoração deixa o ativo mais escasso e a valorização é geralmente iminente. E com a aproximação do halving cíclico do Bitcoin, eu acredito que nessa queda, esse pullback que a gente está enxergando neste momento, não vai durar mais muito tempo. Só que quais são os preços interessantes para recomprar Bitcoin? Basicamente, um replay do vídeo anterior, onde o preço estava aqui a 8.500, 8.600 dólares, eu comentei que eu acreditava que o Bitcoin iria tocar o valor de 8.200, ou se aproximar bastante do valor de 8.200, e eu vou colocar aqui os principais suportes em linha azul para pontos e potenciais de recompra de Bitcoins fracionado. Neste momento, como a gente não sabe até onde o Bitcoin vai cair, eu estou comprando fracionado e não colocando todo o meu dinheiro em apenas uma ordem. Então, o primeiro alvo, 8.200 dólares, 8.120 dólares até 8.200 dólares, é um valor bem interessante para comprar Bitcoin. Bitcoin, o que representaria aí o valor de 0.38 de Fibo, que é um risco um pouco mais elevado. Não seria tão legal comprar neste exato momento, e por isso que eu estou esperando a melhor faixa de preço, que é entre o valor de 7.800 e valor de 7.500 dólares. Como são pontos de preço muito interessantes para o mercado todo, e todo o mercado vê que esses pontos são interessantes, não somos só nós que enxergamos essa possibilidade, o preço do Bitcoin, quando ele chega nesse ponto, ele tende a tocar e voltar logo em sequência. Então, quando ele chegar nessa faixa, ele vai permanecer nessa faixa por talvez segundos ou minutos. Então, já tem que colocar uma ordem de compra aberta na corretora para você conseguir aproveitar e pegar esse preço antes que ele apenas toque e volte rapidamente e você lá manualmente não vai ter tempo de conseguir comprar a esses valores, ok? Então, essa é a faixa para mim, a principal faixa de recompra de Bitcoin, valor de 7.500 dólares e valor de 7.800 dólares, que vai representar muito bem essa retração de Fibo para a continuação de um movimento de alta de longo prazo, onde a gente poderia completar mais ou menos 20 dias para que isso aconteça. Para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que o Bitcoin tende a ter correções de duração média entre 21 dias a 40 dias. Então, se a gente pegar o valor, o dia que ele começou a correção e jogar aqui para frente 21 dias, ele vai corresponder mais ou menos no início de fevereiro, 9 de fevereiro. Neste momento, eu acredito que a gente vai encontrar o fundo do Bitcoin. no início de fevereiro, onde eu acreditava também que o Bitcoin começaria uma reação positiva de alta, de um longuíssimo prazo. Então, não vai durar mais muito tempo esse pullback, na minha opinião. E se eu fosse tentar projetar uma variação de preço do Bitcoin para os próximos dias e semanas, eu acredito que ele vai fazer mais ou menos um desenho parecido com este daqui, ok? E aí, ele vai potencialmente produzir um ombro, cabeça a ombro invertido de longo prazo. E aí, sim, seria uma evidência para nós de que seria uma figura gráfica muito importante e representativa para a formação de um fundo de longuíssimo prazo. E aí, o Bitcoin pode potencialmente voltar a subir. E a partir de abril, maio, junho, julho, a gente pode voltar aos patamares dos 10 mil dólares e talvez nunca mais retornar a esses níveis de preço, abaixo de 10 mil dólares. Então, este é um momento, na minha opinião, muito bom para comprar Bitcoins por longuíssimo prazo, por um position trade. Por isso que eu já o fiz em dezembro e janeiro. Inclusive, falei nos Domingão do Bitcão os dias que eu comprei os Bitcoins. E agora, a gente vai aguardar o preço começar a reagir numa esticada violenta para fazer uma venda parcial em dólares e depois recomprar. Deixar em moedas estáveis e depois recomprar tentando aumentar a nossa posição de Bitcoins para o médio e longo prazo. E agora, nós vamos falar sobre a segurança das suas criptomoedas. Uma das coisas mais importantes e um dos principais pilares das criptos é que você precisa defender e ter um sistema de segurança para defender as suas criptomoedas. São duas coisas que você precisa comprar de forma imediata para você guardar as suas criptomoedas. Claro que enquanto você não tem, enquanto você não tiver capital para isso e não tiver como comprar e fazer um investimento, utilize aí carteiras de celular ou mobile wallets ou desktop wallets. Quando puder, compre isso daqui, pessoal. O que é isso aqui? Isso aqui é a minha Trezor. A Trezor, ela é uma hard wallet onde ela mantém a chave privada de forma física dentro deste dispositivo. Para você liberar a sua chave privada, você tem que clicar nessa tela que ela é uma tela touchscreen e eu já fiz um tutorial alguns meses atrás sobre a Trezor T. Onde você encontra de forma segura e confiável e que tenha pronta entrega aqui no Brasil, você encontra no site da Cripto BR aqui no link da descrição. Você vai encontrar o meu link de afiliado e essa minha Trezor aqui eu adquiri lá no site deles. O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que eu comprei com eles, recebi tudo certinho, já fiz um box aqui. é bem legal. Você precisa de uma hard wallet para guardar uma quantidade razoável das suas criptomoedas de forma segura. Existem dois tipos, dois modelos principais. A Trezor One e a Trezor T. A que eu tenho aqui é a Trezor T, que é a versão mais cara. Se você for um Bitcoin maximalista, ou seja, só querer carregar Bitcoins e não focar muito nas altcoins, você pode comprar a Trezor One que ela é um pouco mais simples, porém ela tem a mesma funcionalidade que a Trezor T, só que ela tem menos suporte para algumas altcoins. Então a Trezor T, por exemplo, tem suporte para a da Cardano. Mas se você for juntar ali Ethereum, Bitcoin, entre outras ali do top 10, você pode adquirir a Trezor One que ela já vai ser o suficiente para você e já vai te oferecer o mesmo nível de segurança que a Trezor T tem. O segundo produto que eu acredito que você precisa ter, e vem através desse casezinho, a maioria das pessoas anota as 12 palavras-chave ou a chave privada em um papel. Qual é a vantagem de eu utilizar essa placa de titânio em um papel? A grande vantagem é que se ele for exposto ao fogo, à água, não tem problema, ele fica marcado aqui e é uma forma de proteção onde você consegue, por exemplo, só um exemplo prático de fazer, você consegue abrir um buraco na parede do tamanho da espessura dessa placa e você coloca suas chaves privadas em uma parede qualquer onde só você tenha o acesso para você guardar com segurança e com bastante resistência, com um produto com muita resistência, ao contrário de um papel. Você consegue guardar suas palavras-chave com segurança e também suas palavras de backup, de recuperação da sua chave privada da sua carteira, independente da carteira que você utilizar, se você for usar a desktop wallet, hard wallet, como a Trezor One ou a Trezor T, por exemplo, você pode colocar as suas palavras-chave com segurança, anotar elas com segurança ou também esconder elas muito bem. Você pode guardar isso aqui de forma extremamente segura em qualquer local, pode colocar dentro de uma parede, pode enterrar esse negócio aqui junto com o cofre, alguma coisa nesse sentido. Você pode encontrar formas e pensar em formas de proteger o seu capital porque você sabe, se você tem a sua chave privada na sua mão e não depender somente da sua memória, de você lembrar a chave de cabeça e você quer ter uma segurança a mais, invista nisso aqui, isso aqui é extremamente importante. Mesmo que pegue fogo isso aqui, você não vai perder a sua chave, a sua palavra-chave. Uma coisa que eu indico por eu ser dentista, o que eu indico você fazer? Eu tenho duas dessas aqui. O que eu indico você fazer? Eu indico você ir em um dentista, um amigo seu ou conhecido e você mesmo, ele deixar você usar a caneta com a broca e você mesmo marcar as suas palavras-chave. Você pode colocar só ou a letra inicial e a letra final para te ajudar a memorizar, a lembrar das palavras-chave ou você pode colocar a palavra por palavra exatamente ou você pode criar um subcódigo aí, algo que te remeta a palavra-chave utilizando isso aqui também. Você pode utilizar isso aqui de várias formas criativas para você proteger o seu patrimônio, proteger o seu dinheiro e as suas criptomoedas. Link na descrição para adquirir a sua criptoestil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e fica atento aí, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e muito mais. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho